salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estou aqui na cidade do brazuca sítio roleplay cidade rp do paulinho né rapaziada estou com essa roupa que mostra estranha pra ver o que a gente consegue gerar com essa roupa aqui os caras vai levar nada a sério o maluquinha aqui ó bora dá um rolê nessa cidade né ver se nós acha alguma coisa cara eu tô com duas loki aqui eu tô com dinheiro também para lavar para limpar tô com o dinheiro sujo aqui vou tentar ver se eu já pego uma grana desse dinheiro aqui pra mim não perder né aqui tem gente vou dar uma limpada desse dinheiro rapaziada é a cidade do paulo então olha só a cara desse cidadão aqui ó tinha que ser esse dado do paulo mesmo fala comigo fala meu consagrado tá tem um drink aí tem mesmo como ali ó você tá aprontando com essa roupa cara tá aí eu tô invisível né da sociedade brasileira aí eu tô vendo mesmo mas aqui na cidade você não fica invisível desse jeito cara tô tô invisível ninguém me visualiza tá nada aqui na cidade não pode ser que lá no norte você fica invisível eu tô eu tô eu atuo em todos os terrenos tá certo então parecendo é doido com essa roupa aqui qual que é o rg dozentos e onze dois um um é o zé isso aí mesmo tá na mão meu querido valeu meu parceiro agora e nós tomei de novo fechou volte sempre meu amor tenha um bom dia aí é nóis olha o paciência dos caras olha o paciência do cara me esperando andar que é isso hein esse cara tá tudo marrendo aqui mano falou agora e eu tô aí valeu meu bom volte sempre vambora deixa eu ver se o Gerso tá aqui Fala, meu parceiro. Gerson, tá aí? Não tá, cara. Faz uns dias que ele não aparece aí, mano. Ah, é pra te crer, então. Era só com ele, só? É, só pra dar um rolê, só, à toa. Tu quer? Ah, fechou. Tá trabalhando agora. Eu tô aguardando o mano aí. Ah, eu tô aqui no trampo também. É nóis, tamo junto. Agora eu tô aí. Fechou, fechou. Rapaz, o Gerson, gente. O Gerson é o cara que eu apostei corrida valendo carro. Gente, que tal a gente subir a favela com essa roupa aqui? O que vocês acham, hein? É uma loucura, mano. Esse gente furta algum automóvel lá, hein? O que vocês acham? Geralmente eu subo esse morro daqui, ó. Que é maior, entendeu? É, rapaziada. Aproveitar que anoiteceu. Bora invadir uma favela? Vamos, vamos invadir uma favela? Faz tempo que eu não invado uma favela, cara. Eu tô sem pistola, tá, gente? Essa aqui eu nunca invadi. Essa aqui, desbrincar, não tem ninguém ainda, olha. Pronto. Essa aqui já tá invadida, já. Tem ninguém nela. Vamos na outra. Rapaz, acho que vai ter que ser de sempre mesmo, né? Era pra mim trazer energético, cara. Dei mole demais. Geralmente eu venho aqui, gente, ó. Pra invadir a favela. Venho aqui. E corro até lá na favela. Só que nem eu disse, era pra vir trazer energético. Porque, caraca, é uma subida, hein? Subida grande. Acho que eu vou cortar. Quando eu chegar lá, eu falo pra vocês. Senão vai demorar demais. Rapaziada, tamo chegando. Deixa eu pegar meu pé de cabra na mão aqui, né? Porque se der merda, vocês já sabem. Caraca, é grande, hein, mano? Deixa eu vir por aqui. Olha ali a ponte. Será que dá de ver alguma coisa aqui? Deixa eu... Cadê o lanterno do celular? Nada e ninguém, aparentemente. Vamos descer, né? Vamos descer, vamos descer. Busão todo enregaçado. Bora pular por aqui. Toma dentro, hein, rapaziada. Deixa eu tirar o sapato aqui, ó. Pra não fazer barulho. Eu fico descalço, tá vendo? Tava com o chinelo antes. Continuar descendo. Vamos continuar descendo. Deixa eu ver de cantinho. Cara, eu precisaria de um energético, cara. Pra você vir, eu trago bastante energético. Caraca, rapaziada. Não rodei a tua, não, hein? Tem ninguém aqui. Ih, rapaziada. Eu rodei tudo, não tem ninguém aqui. Pô, palhaçada, hein, cara? Fiz toda essa marmotaxe pra nada. Tá de sacanagem. Mais fácil ter entrado pela porta da frente, ó. O pior de tudo é que não tinha nenhum carro ali pra me furtar. Não tem problema, não. Vamos na outra. Vou só pegar o carro ali. Rapaziada, peguei minha motinhazinha véia. Ó, vou abandonar aquele carro ao meu lado e ficar com essa motinha. Vamos ver se a gente acha alguma outra favela por aqui, né? Caraca, isso aí tá mó fácil. Mó fazendo drama pra entrar, rapaz. Ó, aqui tem alguma coisa. Mas, na verdade, tem ninguém agora. Ó, ninguém. Nenhum carro moscando pra nós. Sacanagem. Cadê o pessoal dessa cidade, rapaz? Eita. E aí, meu rei, beleza? Bão? Bão demais. Coisa boa aí. Tá camuflado aí, cara? Tô mesmo, tô mesmo. Ih, rapaz. Tá se escondendo aí. Quem tá atrás de você que tá camuflado? Tô nada. Tô escondendo, não. Ah, pode crer. Tá precisando de alguma coisa? Tô nada. Tá suave. E você vai truque? Vou fazer um brinquezinho. Vou querer um brinquezinho, hein? Chega aqui, cara. E aí, rapaziada? Bora lá. E aí, Berylza? Não quer se pegar isso aqui, né, mano? Ah, cara. Eu penso, sabe? Você vai jogar uma no meu peito? Tem algumas ali, mano. Você interessa? Eu tenho dinheiro, não. Quanto que custa? A G36 500k? Que isso, cara? Não, para. Não tem como, não. A Mag2 200k? Não, tá maluco? Dá uma de presente aí. Tem como? Nem tenho. Que isso, cara? Para de ser desumilde. Seja humilde. Dá uma aí. Eu não tenho, não. Palhaçada, hein? Tô pobre, pô. Para nada, olha o seu motor aí. É que é do dinheiro de Narnia. Fica aí. Opa, mano. Beleza? Você é louco, rapaz. Olha os carros da polícia. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Acho que a rapaziada não acordou ainda. Essas horas da manhã não tem ninguém aqui para me furtar. Que palhaçada é essa? Tá de sacanagem. Olha os maluquinhos. Ai, olha que ele ia atropelar, rapaz. Tá maluco. Doidinho, doidinho. Estamos chegando em outra favela aqui, hein, rapaziada. Estamos chegando em outra. Vamos ver se nessa tem milhante. Ninguém também, olha. Tem uma moto aqui, ó. Ah, fofei, fi. Deixei a motinha velha. Deixei minha motinha velha e peguei o robôzão, rapaz. Ah, falei para vocês que alguma coisa eu ia conseguir. Tá de sacanagem, né? Abandonei minha motinha mesmo. Tô nem aí. Olha, se você não me ama, então não me ligue. Opa. Vamos desmanchar, né? Desmanchar, fazer dinheiro, porque eu não sou besta. Por que eu não sou besta? Mas agora acelerei. Ninguém aqui? Pelo amor de Deus, hein. Tem que ir lá no outro estabelecimento. Chegou alguém lá? Chegou. Consegue pintar para nós aí? Consegue. Pirulito, cara? Que merda que é essa? E, rapaziada? Pelo menos... Um furto na favela deu certo, né? Esperar o cara pintar ali. Só que agora eu acho que eu fiquei de a pé. Mas dá boa. Ô, parceiro, você tem? Consegue me levar à garagem ali? Coisa rápida, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.